Olá, tudo bem? Se você não me conhece, eu me apresento. Meu nome é Ana de Giorgio. Eu nasci em Salvador, na Bahia, no Brasil. É isso mesmo, se você não está aqui, Salvador fica no Nordeste do Brasil. E a minha vida quase toda, a maior parte, eu passei no Nordeste. Vivendo no Nordeste, várias cidades, Nordeste, no Norte também. E fora isso, por outras regiões e pelo mundo. Mas eu sempre volto. Eu sempre volto para o Nordeste e sempre estou muito ligada a todas as manifestações relacionadas à minha gente, à minha terra, à minha região. Vocês conhecem mais, eu acho, que a música, claro, porque eu mais canto do que poeta. Mas, enfim, a minha formação, eu sou jornalista e, além disso, eu sou, modestamente, poeta, poeta, compositora e cantora. Então, hoje eu não vou cantar, diferente do que eu sempre faço. Eu vou poetar. Eu vou recitar um poema que eu fiz no mês de agosto, alguns anos atrás. E eu nunca trouxe para vocês. Já publiquei, sim, mas não trouxe aqui para o YouTube. Então, estou trazendo hoje. Espero que vocês coloquem a opinião aí embaixo, tá? Ouçam, ouçam de novo e diga aí para mim se vocês gostaram, não gostaram. Que tal a surpresa? Enfim, se é que foi surpresa. Mas deixe a opinião. E se gostaram, deixe o like. Se não estão inscritos no canal, façam isso. Estou esperando, ok? Um beijo para todo mundo. E agora eu vou recitar para vocês Mistérios do Sol. Diz assim. Um mundo imundo, sem fundo, sem nexo, que me deixa perplexo, porque injusto em sua imensidão, porque horrendo em sua solidão. Solidão a um, a dois, a mil, sob o solo da pátria mãe gentil. Ensaio do anoitecer. Como numa aquarela, o sol começa a se pôr. A velha olha da janela e ri e chora. Reminiscências? O pintor paraplégico tenta capturar cores e nuances. Não se sai mal. Também ri e chora. Lembranças que vêm e vão. O casal passeia de mãos dadas. Desfila pela calçada. Ambos não têm tempo nem vontade de pensar em coisa amarga, nem suja, nem injusta. Como se ouvissem um sinal do céu. Param. Movem-se lentamente e admiram o rio. Como o sol já indo embora. Agora, com o sol já indo embora. A sorte é que amanhã cedo tem a aurora. É isso. Mistérios do sol. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí a opinião. Grande beijo. Até a próxima.